A variedade já é grande e aumenta ainda mais nessa época do ano, mas é preciso ter a atenção redobrada na hora de presentear os pequenos. Primeira recomendação, os brinquedos devem ter o selo do Inmetro, é a garantia de que os produtos passaram por laboratórios como esse na capital. Aqui eles são analisados minuciosamente. Esse aparelho aqui testa se uma criança conseguiria ou não retirar uma peça pequena de um brinquedo. Caso isso aconteça, a peça não pode ser menor do que essa abertura aqui que simula a garganta de uma criança. Nesse caso, as chances de uma criança se engasgar são grandes. É obrigatório que na embalagem o fabricante sempre anuncie a faixa etária da criança em português. Esse que só disponibilizou o aviso em inglês, por exemplo, foi reprovado. A criança ingere o polímero e nesse material tem a presença também de metais pesados e substâncias orgânicas nocivas que migram para o organismo causando doenças, no caso câncer. Os especialistas também verificam a composição química dos brinquedos. O líquido age como os ácidos do estômago e a máquina simula os movimentos da digestão. Em seguida, esse outro equipamento verifica se não há substâncias cancerígenas como o chumbo. Há muito risco, por exemplo, em virtude da faixa etária inadequada, da criança se asfixiar, tem intoxicação e etc. Devido a estar brincando com o brinquedo que não é adequado para a idade dela. Depois de passar por todos os testes, aí sim, o produto pode ser comercializado. Se você compra numa loja legalizada, evita comprar daqueles brinquedos de rua, você pode retornar na loja e questionar o vendedor. E fazer a troca desse brinquedo, uma vez que você constatou que ele não era um brinquedo certificado. Ainda segundo o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas, nessa época do ano, as fiscalizações em lojas de brinquedos são mais intensas. E todos podem ajudar denunciando possíveis irregularidades no telefone 0800 092 2020. Legenda por Sônia Ruberti